Oi galerinha do YouTube, boa tarde gente, tudo bem com vocês? Pessoal, quem não for inscrito, vai lá, se inscreve, compartilha. Gente, olha só quem veio atrás de mim, o meu pitoco. Tem base um trem desse, gente, olha só. Ele tá bem ali, ó. Eu não queria que ele viesse não, aí tem um cachorro logo atrás dele. Quieta, deixa o meu cachorro. E quem mandou tu vir em pitoco, e agora ele tá aí com medo. Tem base um trem desse, gente? Será que eu vou ter que separar a briga de cachorro? Quieta. Aí, né, gente, hoje eu tô aqui no passo de uma vizinha, né? Ela deu uma permissão para mim gravar aqui, gente. Olha só. Sendo que aqui é top. Não, cachorrada tuqueta, né? Olha aí, gente. Aqui tá verde, verde, verde. Olha aí, o tempo, né? Tá maravilhoso. Aí tinha um pessoal que passou bem ali com balaio. Ai, gente. Olha, pessoal, e aqui, sem contar, tem até uma... Tipo uma mini grota aqui, ó. Pensa. Ai, gente do céu. Você pode catar, cachorro. Meu Deus, esses cachorros começam a brigar aqui, galerinha do céu. O que eu vou fazer? Olha aí, gente. Tanto é que é bonitinho, gente. Nunca tinha andado pra cá, não. Aí o pitou, porque ele fica bem perto de mim. Pensa, tem base no trem desse? Olha aí. Quieta, cachorrada. É porque tá com medo do cachorro bater nele, né? Aí ele vem pra perto de mim pra ver, né, se eu vou interferir na briga dele. Ai, ai, ai. Quieta, cachorro. Gente do céu, isso fica me atrapalhando eu gravar. Me dá uma raiva. Olha aí, gente. Ali tem um curral, tem umas vacas. Ali tem um evento hoje lá na igreja. Não sei se vocês estão vendo. Quieta, pitoco. Quieta, pitoco. Gente, hoje tá tão verdinho aqui. Olha aí lá. Gente do céu. Olha a outra cachorra, viu? Meu Jesus, amada. Olha só, gente. Tem base no trem desse? Quieta. Eu vou... Vai apanhar? Quieta. Ah, não, gente do céu. A outra vai e aparece. Pensa. Tem base no trem desse? E eu não querendo que eles viessem, gente. Mas eles vêm. E ainda... Pitoco ainda me sujou. Ah, não, gente do céu. Tem base no trem desse, não? Esses cachorros. Eu não gosto que eles vêm, não. Olha aí. Gente, só faltou a rana. Que não apareceu aqui. Mas é um perigo dela pegar e aparecer aqui. Não, não dou conta disso, não. E os meus cachorros, gente. Olha, pessoal. O tanque aqui é interessante, ó. Ele tá querendo é banhar. Ai, ai. Vai, rana. Puleta. Ah, não. Ui, gente. Me acenderam. Eu pedi minha chinela. Olha aí. É porque ela encarranchou bem aqui. Tô aqui subindo uma subidinha, gente. Olha aí, pessoal. O tanque aqui é bonito, ó. Pensa. Aqui tem uma represa, né? Interessante. Interessante a represa aqui, ó. Gente, eu tento andar devagar, mas eu não consigo, pessoal. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Você não vai lá na represa que é fundo, cachorrada. Nossa, aqui é muito bonito, gente Nesse pasto bem aqui Galerinha, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau Quem não for inscrito, vai lá Se inscreve, compartilha, comenta, tá? Ah, tá Eu achei que já era Olha aí O que vocês estão comendo aí? Ai, ai Tchau, tchau, galera Até o próximo vídeo, gente